Ontem nós noticiamos dentro do programa J9 Notícias a morte de um rapaz por conta de um quebra-molas. E hoje, aqui na delegacia de Pedreiras, a gente encontrou com o irmão dele, que vem em busca de justiça. E a gente vai falar e perguntar um pouquinho como foi que aconteceu essa história. Rapaz, quer dizer que seu irmão faleceu por conta de um quebra-molas feito artesanalmente? Justamente, foi isso. Ele estava em 20 dias aqui em 13 dela, nós temos a casa em 13 dela. Aí nós temos outra nas pacas, que é realmente onde nós moramos mesmo. Aí houve um acidente lá e fizeram um quebra-molas lá. Aí meu irmão estava indo por volta de umas 7h40 para 8h da manhã. Aí ele não sabia desse quebra-molas lá, estava com 5 a 6 dias de feito. Aí ele estava indo, não sabia, caiu lá e infelizmente morreu. O seu irmão tinha quantos anos de idade? 37 anos. 27 anos. 37. 37 anos. E esse quebra-molas, já se sabe quem foi que fez, como é? Sabe lá quem fez lá, o feitice lá, é o vó, a gente fez. E ele tem que pagar pelo erro que ele fez, porque é o seguinte, ele tirou a vida do inocente e ele tem que pagar pelo que ele fez, a justiça tem que tomar providência. E onde foi que aconteceu esse acidente? Foi lá no povoado Maribondo. Próximo ali ao povoado Pacas, que era o destino dele. Justamente isso mesmo. Eu estava tão perto de chegar já em casa, mas infelizmente o cara fez o quebra-molas só para tirar a vida do coitado lá do meu irmão. Ele é o inocente, o coitado. E ele morreu na hora, faleceu na hora, como foi? Não, ele não foi socorrido ainda, ainda veio para o hospital, foi tirado para a Piritoró. Aí Piritoró fez a cirurgia, foi retirado o baço dele, machucou o corpo, e o baço dele cresceu, ele tirou o baço, mas infelizmente ele não resistiu não, foi a óbito. Ele não resistiu e foi a óbito. E o que você acha desse tipo de pessoa que faz quebra-molas sem ter nenhuma regra de trânsito, sem acionar nenhum dos departamentos? É, pai, é difícil essas coisas. E a justiça tem que ter uma providência, porque ele é um irresponsável, aquele cara lá. Porque ele fez só para tirar a vida do meu irmão. Inclusive, na hora que o meu irmão caiu lá, que ele viu que o meu irmão não ia sobreviver, ia morrer. A mesma hora ele pegou e ajuntou lá e tirou o que era o rolo. A mesma hora, só foi para tirar a vida do coitado do meu irmão. Esse quebra-molas tinha sinalização? Rapaz, ele fez só uma lista lá no meio do assalto, mas isso não indica nada, né? Não tinha placa, nada? Não tinha, não. E agora, o que você espera? Já a vida do seu irmão se foi, mas o que você espera das autoridades? Eu quero que as autoridades tenham providência, porque ele tirou a vida do inocente, hein? E eu quero que ele pague pelo que ele fez. Pois é, gente, a gente vê que ele está bastante abatido ainda com a morte do seu irmão. E realmente é um caso de muita preocupação as pessoas fazerem seus quebra-molas por iniciativa privada, né? Sem contactar nenhum departamento de trânsito e nada. E a gente veio aqui, se comove com a história dele e espera que a justiça faça a sua parte.